Nel Cury e Augusto Heleno também afirmou numa reunião comandada por Jair Bolsonaro ter conversado com o diretor da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, para infiltrar agentes nas campanhas eleitorais de 2022. Quero te ouvir sobre esse ponto também, que teria relação com o que a gente está vendo aí com relação a Alexandre de Moraes. Muriel, isso só corroborando aquela tese da Polícia Federal de uma agência brasileira de inteligência paralela atuando em benefício de Jair Bolsonaro durante o governo dele. O que acontece nesse trecho da investigação? Os investigadores responsáveis pelo caso dizem o seguinte, que durante essa reunião, que ela é de suma importância e que aconteceu no dia 5 de julho de 2022, o general Augusto Heleno, que era o chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, à época, acima da Agência Brasileira de Inteligência, ele diz nessa reunião que contou com a participação de ministros do governo e de Jair Bolsonaro, o seguinte, que ele conversou com o diretor adjunto da ABIN, o Vitor Carneiro, e falou o seguinte, que era necessário infiltrar agentes nas campanhas eleitorais, advertindo, obviamente, o risco de se identificarem os agentes infiltrados. E aí, nesse momento, Jair Bolsonaro, durante a reunião e perante os presentes que estavam por ali, ele interrompe o general Augusto Heleno, de acordo com a PF, possivelmente verificando o risco em evidenciar os atos praticados pelos servidores da ABIN, interrompe a fala do ministro, determinando que ele não continuasse falando o que ele queria falar, e depois disse o seguinte, que posteriormente eles conversem em particular sobre o que a ABIN estaria fazendo. Por que isso é importante? Porque tem relação também, e Augusto Heleno provavelmente terá de prestar um depoimento no âmbito dessa investigação sobre esse caso, lembrando que a Jussara tinha trazido, na semana passada, sobre o depoimento que ele teria de prestar no âmbito da investigação da ABIN paralela, acabou sendo adiado aquele depoimento a pedido da defesa do general Augusto Heleno. Mas por que isso é importante? Porque a Polícia Federal aponta, e o Eli Jonas Maia tinha contado isso, o Augusto Heleno como um integrante, junto com o Marcelo Costa Câmara e com o Mauro Cid, do Núcleo de Inteligência Paralela, responsável, de acordo com os investigadores, pela coleta de dados e de informações que pudessem auxiliar a tomada de decisões de Jair Bolsonaro na consumação do golpe de Estado. E que esse grupo, segundo os investigadores, teriam feito esse monitoramento todo mencionado aí pelo Eli Jonas Maia, envolvendo não somente o ministro Alexandre de Moraes, o deslocamento dele, a localização dele, do Supremo e do TSE, ele que é presidente do Tribunal Superior Eleitoral, mas também possíveis outras autoridades da República com o objetivo, dizem os investigadores, de captura e detenção nas primeiras horas que se seguissem a assinatura desse decreto do golpe de Estado. Então, Augusto Heleno sugerindo, em uma reunião com a alta cúpula do governo federal, a infiltração de agentes da Agência Brasileira de Inteligência nas campanhas eleitorais, em meio a toda essa discussão sobre uma tentativa de mudança do resultado das eleições, que ainda estavam distantes de acontecer. Essa reunião aconteceu no dia 5 de julho, as eleições primeiro turno aconteceu somente no dia 2 de outubro daquele ano. Mas, mostrando essa participação de Augusto Heleno, que inclusive foi reprimido naquela reunião, pelo presidente Bolsonaro, até então o presidente da República, que interrompeu a fala dele, dizendo para ele não continuar com o que ele queria dizer, para que essa observação que ele estava fazendo fosse interrompida naquele momento, que depois eles conversariam em privado, ou seja, tete a tete, sobre essa participação da ABIN. Ou seja, um link entre dois casos diferentes. São investigações diferentes, mas com informações que podem corroborar tanto o inquérito que apura a Agência Brasileira de Inteligência, aquela ABIN paralela montada na estrutura presidencial durante o governo de Jair Bolsonaro, e também nessa investigação sobre a tentativa de golpe de Estado e essa participação central de Augusto Heleno, que é investigado justamente por fazer parte desse monitoramento ilegal.